E olha, amanhã é o dia do folclore brasileiro e a Priscila Andrade, a nossa repórter, preparou uma reportagem especial. Vamos ver. Você já acordou alguma vez e não conseguiu se mexer? Já aconteceu com você de ficar preso na cama? Tentou gritar e não saía nem um pio? Sinto muito lhe informar, colega, mas você pode ter sido vítima de um ataque da pisadeira. A pisadeira é uma mulher muito assustadora. Ela anda pelos cantos escuros, está em todo lugar, mas ela gosta mesmo é de atormentar quem está dormindo, principalmente quem dorme com a barriguinha bem cheia durante a noite. Ela é uma mulher seca. Uma mulher seca? É, bem magra mesmo. Ah, já não sou eu. Senta no seu peito e você quer... Se mexer? Se mexer, não tem jeito. Fica agoniada a pessoa. É, agoniada. Você já sonhou que você não consegue se mexer? Um sonho? Sim. Já? Adivinha, era eu. Sério? Diz o folclore que quando a pessoa não consegue se mexer, diz que é a pisadeira que está em cima da pessoa. É estranho demais. A pisadeira é um dos muitos personagens que habitam o folclore brasileiro. Mas ela não é tão conhecida como o saci, a cuca ou a mula sem cabeça. Parece que o povo só lembra das celebridades. A Yara. A Yara. Essa parente da Yara é parente rica. Ela só vive nos rios. Ela fica gabando porque ela é bonita. Sassi Pereira. Todo mundo lembra do Sassi. E da pisadeira? Não. A popularidade desses personagens místicos teve a ajuda de um escritor brasileiro que retratou em livros várias histórias do folclore. Estamos falando dele, Monteiro Lobato. Mas a pisadeira lisa como ela só, resolveu ir para a rua ver como é que o povo lidava com a beleza dela. O mais que susto. Está dormindo profundamente, não abre os olhos. Aí você está sonhando com o seu príncipe encantado, em várias coisas que você ganhou muito dinheiro, vai comprar tudo em doce. E aí do nada você não consegue se mexer. Não consegue se mexer de jeito nenhum. E aí quando você abre os olhos, dá de cara com isso aqui, ó. Existem muitas outras figuras da cultura popular que estão por aí, escondidas nas nossas lendas, canções e crendices. E quem sabe, naquele cantinho escuro da sua casa, que parece que tem alguém sempre te olhando, Ave Maria, esteja alguma coisa lá. Abre a sua câmera, professor. Deus me livre. Mas olha, o povo na rua, não é que lembrou um pouco o que acontecia durante o sono? Tem gente que se benzeu três vezes, na verdade. E tem a reza, né? Tem a famosa reza para afastar a pisadeira também. Você fala, Aí você manda ela para o mar, porque é o lugar ali, não só é água, mas é água com sal, então ali está purificando as coisas. Então vai para o mar, vai para o mar. Por que que tende o povo brasileiro a conhecer só meus primos famosos? Sacicuro, piramula sem cabeça, pisadeira e muitos outros não são assim tão lembrados pela memória popular, né? Eu acho que muita coisa fica ali meio que num baúzinho, né? Fica guardadinho ali no canto da casa da memória. E aí, de repente, quando você conta uma história, quando você faz uma postagem, às vezes, nas redes sociais, ou mesmo assiste uma matéria como essa, né? Aí aquele baú abre e você fala assim, nossa, peraí, eu já ouvi essa história, assim. Eu conheço, eu só não lembrava o nome, né? Ou às vezes eu só não lembrava ali como é que é a aparência, mas está guardadinho, né? Muitas vezes as pessoas deixam ali. Quantos personagens do folclore você já conseguiu catalogar ou relatar? Então, não dá nem para falar isso, né? Porque só quando eu fiz um trabalho sobre o saci, né? Só o saci, as pessoas acham que só tem um tipo de saci. Ah, não? Mas não, tem um que tem o corpo todo coberto de fubá. O outro que tem pé de aranha, pé de aranha caranguejeira. O outro que tem a garra de corvo. Tem pelo menos ali 70 sacis diferentes. Mas falando de função, cada mito vai ter uma especificidade. Então, eles vão ser reguladores da nossa sociedade. Vamos pensar assim, o Curupira, né? Desde as primeiras histórias de Curupira, de 1560, se diz que o Curupira exigia que para você entrar na mata, você cumprisse uma série de regras. Então, você não pode, por exemplo, matar uma fêmea grávida. Você não pode matar mais do que você vai comer. Então, o que ele está fazendo? Ele está regulando a vida social daquela comunidade que depende da natureza. Mas pode esperar que mesmo nos dias de hoje, é bem provável que novas lendas e crendices surjam. Tem coisas que são muito recentes, ou coisas que vão sendo atualizadas. Moça do táxi, assombrações, assombrações ali que estão sempre acompanhando os caronistas. Aí pensa assim, se daqui a pouco não vai ter uma moça do Uber. Ai, gente, finalmente a matéria terminou. Já expliquei o que era pisadeira. Agora, só tirar a maquiagem e voltar a ser eu, como sou sempre, todos os dias. Eu já tirei a maquiagem, sou eu mesmo. Ai, esse povo, gente, está tudo interpretando, tudo fácil. Essa nossa repórter adora fazer essas brincadeiras. E o pessoal tem um certo medo. Eu tenho certeza que você de casa se arrepiou também com a história da pisadeira, né? Muitas figuras a gente não conhece, mas o nosso folclore brasileiro é muito rico. Procura aí que você vai encontrar cada história.